A foto com os policiais vai ganhar moldura e enfeitar com orgulho a sala da casa. Os militares salvaram a vida de um recém-nascido, com apenas um mês de vida. A criança estava com dificuldades para respirar. Eles estavam no lugar certo, na hora certa. Deparamos aí com a mãe, bastante aflita, com a criança engasgada. Imediatamente a gente desembarcou. Então, iniciamos o atendimento inicial, as manobras para tentar que a criança recuperasse os sinais vitais. Ao contrário da mãe, que estava bastante aflita, os policiais tiveram calma para realizar as manobras de salvamento. Foram alguns segundos, que pareciam horas, até o bebê voltar a respirar. Graças a Deus, meu neném está bem e agradeço demais a vocês pelo socorro que vocês dão a nós. Segundo a ONG Criança Segura, esse tipo de acidente é o que mais mata crianças no Brasil com até um ano de idade. Saber agir nesse tipo de situação pode fazer toda a diferença. Casos de bebês engasgados com leite materno vêm sendo registrados com frequência aqui em Goiânia. Mas por que isso acontece? Tem como evitar? Esse pediatra diz que sim, basta alguns cuidados na hora e depois de amamentar. Amamentando de forma correta, esperando, tendo um pouco de paciência, esperando o nenenzinho arrotar. Se o neném não arrotar, que também pode acontecer, depois de 30 minutinhos o neném não arrotou, colocá-lo deitado de forma mais segura. Barriguinha para cima, pescocinho de lado. Luiz Fernando Boaventura já ministrou para policiais da Rotam, curso de primeiros socorros, específico para atender crianças engasgadas. Aqui eu vou pegar o nenenzinho e inclinar, com a minha mão dominante, aqui eu sempre vou segurar o pescocinho dele para evitar a lesão de coluna cervical. Vou fazer cinco pressões, uma, duas, três, quatro, cinco. O nenenzinho não chorou, eu viro segurando a cabecinha dele, como se fosse um colar cervical. Venho na região entre os mamilos e faço cinco pressões entre os mamilos, como se fosse uma massagem cardíaca. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse movimento se repete até que o neném se chore. Ele destaca que essa técnica deveria ser matéria obrigatória também nas escolas. Seria importante que todos os órgãos fossem bem capacitados para fazer esse tipo de manobra. Não só essa manobra do desengasgo, mas sim também como reagir numa parada cardíaca, seja de uma criança, de um adolescente ou de um idoso. Não só essa manobra do desengasgo.